Música Caros irmãos, graça e paz dos três sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José. Hoje, 17 de março, vamos meditar o segundo dia do nosso trigo em honra ao glorioso São José com o tema São José sofre sem consolação. Vamos fazer as orações para o segundo dia do nosso trigo. Oração inicial A vós recorremos, bondoso patriarca, e com muito fervor de nosso afligido coração, pedimos que, deste trono de glória, em que vos colocaram as virtudes e merecimentos, escuteis propício nossas súplicas e tenhais piedade de nós. Humildemente, confessamos que as tribulações são penas de nossas culpas, por isso, com dor no coração, pedimos a Deus perdão. Amoroso São José, pelo amor que professais a Jesus e Maria, e pela autoridade que sobre eles exercestes aqui na terra, intercedei agora por nós no céu, escutando as petições, e apresentando-as à vossa esposa imaculada e ao divino Filho. Para que sejam favorevolmente ouvidas, para a maior glória de Deus e santificação de nossas almas. Amém. Irmãos, o tema de hoje, São José sofre sem consolação, nos chama esta imagem das dores de São José. E a meditação sobre as dores de São José fecunda. Sua vida inteira foi um martírio. Não sabemos quais os padecimentos que sofreu todos. Contudo, os poucos relatos que chegaram através dos Evangelhos, bastam para aprofundar o mistério do sofrimento. Mas também, no livro da vida de São José, revelados por Cecília, por Jesus, a irmã Cecília Bay, nós vemos os grandes sofrimentos e a participação de São José, as dores de Maria Santíssima, e também as revelações que o Deus Todo-Poderoso faz ao glorioso São José. Quando a espada, a profecia da espada que transpassa a alma de Maria Santíssima, naquele momento também, o Deus Onipotente desvela a São José, os mistérios também da paixão de Nosso Senhor. Mas José sofreu na obscuridade. Deus o fez grande, porém, o patriarca viveu escondido, sem glória e sem amigos. José nunca pôde estabelecer-se em algum lugar por muito tempo. De Belém para o Egito, depois do Egito para Nazaré, somente Jesus e Maria conheceram os sofrimentos de São José. O segredo da Sagrada Família devia ser preservado. As conversas com Nossa Senhora versavam sobre a paixão de Cristo. Jesus, como amava muito o seu Pai Virginal, desejava imprimir cada vez mais nele a sua imagem crucificada. Sim, meus irmãos, São José não queria ser consolado. Apenas as pessoas da cidade jamais poderiam imaginar os percalços que José teve de suplantar. Não percebiam nele o justo. Apenas viam o pobre carpinteiro, que trabalhava muito e pouco falava. José também teve que carregar todo o peso do segredo em silêncio, sem consolo algum. É uma grande consolação quando também em nossos sofrimentos podemos desabafar com um coração amigo, mas sofrer só com Deus, só a Ele confiar os pesares e não querer outro consolo, senão cumprir as santas vontades divinas. É heroísmo de santo, é virtude sublime. E São José atingiu, meus irmãos, este estágio, porque amou e confiou plenamente em Deus. Portanto, que nós possamos, neste tempo de graça da quaresma, penetrar estes mistérios da paixão que o próprio Deus revelou ao glorioso São José. Por isso, nós também invocamos São José como co-redector, Sim, porque Ele colaborou e participou e antemão dos sofrimentos de Cristo. Próprio como eu dizia para vocês, quando na profecia de Semeão a Maria Santíssima, sobre a espada que transpassa a alma de Maria, Deus revela os mistérios dos grandes sofrimentos de Jesus na cruz e os grandes padecimentos que o Filho Eterno de Deus passaria para a salvação. Mas, com esta revelação, São José penetra em sagradas escrituras sobre o mistério do servo de Javé, do servo que sofre. Então, todos nós somos chamados também a imitarmos São José no silêncio, nos momentos de dores, nos momentos de dificuldade, quando somos incompreendidos, quando passamos por calúnias, por tantos sofrimentos e dificuldades da vida, que nós busquemos em Deus o consolo, como fez São José. Mas São José, como uma alma entregue a Deus, se entregou totalmente ao projeto do Altíssimo. Que todos nós, neste segundo dia do nosso trido, em honra ao glorioso São José, possamos abrir as nossas almas, para também carregar a nossa cruz. Porque o próprio Deus nos prometeu não glórias, mas de quem quiser seguir Ele, renuncie a si mesmo, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E siga o Senhor. Portanto, abramos os nossos corações, neste segundo dia, para receber as graças, que o próprio Deus quer nos conceder, por meio da intercessão, do nosso glorioso São José. No tempo da quaresma, a igreja, tira o luto do roxo, e se reveste do branco, para a festa do glorioso São José. E nisso nós vemos a grande importância do glorioso São José, também unido a Maria Santíssima, no mistério da redenção. Oração para o segundo dia do nosso trido. Aos vossos pés nos prostramos com o mais humilde afeto, ó incomparável protetor São José, confiando no eficaz patrocínio. Dirigi, ó grande santo, um olhar amoroso sobre nós, miseráveis pecadores, filhos de Eva, e alcançai-nos a graça que pedimos juntamente com as três virtudes, terna piedade, gratidão aos divinos benefícios e firme confiança em Deus, que tanto e com tanto fruto praticastes, a fim de que, enriquecidos com elas, possamos expirar docemente nos braços de Jesus e de Maria, e chegar, depois, em vossa companhia no céu, por toda a eternidade. Amém. Que cada um peça a sua graça ao glorioso São José. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo Patriarca São José, castíssimo Esposo da Mãe de Deus, a vosso amparo acudimos, não desprezais as súplicas e livrai-nos dos perigos. Bendito Patriarca São José, rogai por nós, para que sejamos dignos da graça que imploramos. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, uni os vossos rogos aos do vosso castíssimo Esposo e pelos maternais cuidados que dedicastes ao Menino Jesus, e intercedei por nós para que sejamos dignos de alcançar a graça que pedimos. Sacratíssimo coração de Jesus, ouvi benigno as súplicas de Maria, cheia de graça, e de José, varão justo, para que, por essa intercessão, logremos o favor solicitado, se for para a maior honra e glória vossa e bem de nossas almas. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, chegamos também hoje à conclusão de mais um encontro do nosso trido, este momento de oração. e também quero concluir com a bênção de Deus, para que todos os corações de cada um de nós possam se encher das mais repletas bênçãos do céu, e que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, desça sobre todos vós, sobre a vossa casa, sobre o vosso trabalho, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre todos aqueles a quem chega a esta meditação e a esta bênção, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve os três Sagrados Corações. Com salvo, minha vida, São José, entrega-nos os meus sonhos E o meu coração Confio em tua proteção És consolo na tripulação Guardião da Sagrada Família Esposo da Virgem Maria São José, servo justo e fiel És amigo de Deus Valei-me, São José Renova minha fé Valei-me, meu amigo Me livra de todo o perigo Valei-me, São José Renova minha fé Valei-me, meu amigo Me livra de todo o perigo